as peças são instâncias, então todas elas receberam o mesmo tratamento depois de feito isso, nós podemos agora tirar a instância de todas as peças então vou selecionar todas elas, clicar no botão Make Unique e atachar todas elas só que um detalhe agora que vem para a gente poder dinamizar a nossa modelagem vocês se lembram que algumas peças vão ter somente uma cavidade outras peças vão ter três cavidades e assim por diante, então tem padrões diferentes para a gente poder trabalhar esses padrões de uma forma mais dinâmica eu posso criar esses padrões separados aqui, então vejam que eu vou criar uma cópia desses objetos e vou criar aqui o primeiro padrão, por exemplo o padrão 1, que é aquele primeiro pontinho somente um pontinho lá no meio, que é esse daqui, então nós temos esse padrão o que eu vou fazer aqui é simplesmente remover esse Extrude veja que eu removi o Extrude aqui, posso deletar as demais peças, vou deletar todas elas vamos fazer agora um novo alinhamento aqui com o nosso Snap, sempre habilitado aqui removo aquelas linhas que estão por fora, aqui no caso vou até excluir esse Extrude vamos fazer aqui agora a remoção dessas linhas com o botão Remove e copio mais uma vez, simplesmente isso, veja que eu vou copiar aqui para cima vamos mais uma vez habilitar aqui o Snap, vou copiar aqui duas vezes pego essas duas peças, copio mais uma vez pego essas três peças, copio mais uma vez observe que eu tenho aqui já o nosso primeiro padrão agora o segundo padrão, então vamos clicar aqui, vamos arrastar para o lado vou simplesmente substituir duas peças, então aqui no caso, por exemplo, vou criar três então pego aqui o primeiro padrão, clicamos em OK vamos juntar novamente, vamos deixar aqui abaixo tem o padrão com três números aqui próximo padrão, copio meu objeto mais uma vez vou fazer o padrão aqui agora com cinco então pego aqui a cópia vamos copiar aqui para a parte de cima com o nosso Snap, posso deletar essa peça que ficou sobrando e faço mais uma vez aqui vejam que eu tenho aqui um total agora de três padrões eu posso fazer N padrões aqui, é claro que com mais tempo, com mais calma você vai fazer tudo detalhadamente agora falta fazer o corpo como vocês se lembram, a nossa peça tem a parte aqui de baixo a parte mais lisa então para a gente poder criar essa peça antes de mais nada, eu já vou tirar essa parte aqui do meio vou deixar aqui dois padrões vou deixar um padrão com seis e um padrão com um vamos copiar essa parte aqui OK veja que foi uma cópia, eu deixei o backup aqui do lado aqui também vou pegar três quadradinhos desse, ou três blocos vamos copiar logo aqui para baixo vamos juntar todas essas peças para isso eu vou isolar essas peças aqui para ficar mais fácil vou tirar uma cópia aqui também essa parte de dentro aqui, nós criamos e agora eu vou juntar todas essas partes com o botão em teste então vamos atachar tudo posso clicar aqui em um por um, é rapidinho são poucas peças né agora soldamos tudo então seleciono todos os pontos do nosso objeto e clicamos em weld assim eu posso aplicar o Turbo Smooth e verificar o que vai acontecer vamos vir aqui no nosso Turbo Smooth e observem que temos aqui a nossa sequência né temos o nosso padrão e agora é só continuar construindo essa peça então vamos sair aqui do nosso Turbo Smooth vamos ver como que está aqui vejam que aqui ao lado eu tenho um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete eu vou contabilizar a quantidade de edges eu posso selecionar simplesmente aqui pela borda para ficar mais rápido vamos tirar a seleção do restante do objeto então eu tenho aqui um total de vamos ver aqui no nosso painel lateral de 14 edges e aqui abaixo eu já consigo observar que eu tenho um total de seis edges logo eu vou criar mais um objeto com essa mesma quantidade de divisões pode ser por exemplo um Plane então vamos vir aqui no painel Create Plane vou criar um Plane aqui com o nosso Snap habilitado vou criar acima aqui inclusive do nosso objeto vou deixar aqui acima por enquanto só para a gente poder visualizar e agora eu vou adicionar 14 divisões e aqui abaixo 6 divisões esse padrão aqui vai ser o padrão de encaixe então vou deixar o objeto logo aqui abaixo vamos aplicar um modificador Edit Poly a ele então aplico aqui logo o Edit Poly a esse objeto vamos procurar aqui na letra E seleciono todo o elemento e flipamos a malha com o botão Flip agora selecionamos a borda e pressionamos o botão Shift puxando para cima até que a borda praticamente se encaixe aqui e por fim eu vou fazer um Snap novamente então pego aqui a nossa ferramenta Snap pego esse pontinho de Vertex e faço o encaixe aqui perfeito vejam que agora temos digamos que o corpo aqui da nossa peça certo? para finalizar essa modelagem eu vou fazer aqui mais um e-teste depois lembrando eu posso reaproveitar essas peças aqui eu posso já deixar uma cópia e construir novas peças mas eu quero mostrar para vocês aqui uma peça em específico vamos atachar agora essa peça então atachei ela vai assumir somente uma cor os elementos ainda não foram atachados então tenho que selecionar todos os pontos de Vertex e clicar no botão Weld para poder soldar e agora se eu aplicar o Turbo Smooth a minha peça vai deformar aqui nas laterais então vejam que ela vai meio que deformar vamos voltar aqui no nosso Edit Poly selecionando a Edge lateral aplicando o Ring um Connect e aqui eu vou aplicar uma conexão com 3 divisões e o Pinch vamos deixar bem espaçado então vou deixar aqui bem na borda vamos aplicar o Edit Poly novamente ou Turbo Smooth aliás né e temos aqui a nossa peça modelada agora chega a seguinte dúvida tá Daniel mas como que eu vou aplicar o material a essa peça? para a gente poder aplicar esse material a primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual renderizador que você vai utilizar por padrão o Max nas novas versões já vem com o Arnold habilitado mas eu vou trocar aqui para o V-Ray que é o renderizador que nós temos o hábito de utilizar aqui nas nossas videoaulas agora eu vou abrir o editor de materiais vamos criar aqui um novo material pode ser um material do V-Ray mesmo então vamos aqui em materiais V-Ray e vamos abrir um V-Ray MTL só aguardar aqui o cálculo um pouquinho ok V-Ray MTL se eu aplicar esse material do V-Ray direto no meu objeto ele vai preencher com a cor então eu tenho aqui a cor vermelho por exemplo e o meu dado aqui o meu dominó aliás né vai receber essa cor mas eu quero que esses pontinhos aqui tenha cor preto então eu vou criar aqui um segundo material vou deixar esse material na cor escuro ou totalmente preto e agora eu vou separar esses dois materiais pelo ID lembrando que lá no início vocês recordam que nós separamos os IDs então eu vou criar aqui um novo mapa vamos aqui em Maps né General aliás vamos criar aqui um material mesmo pode ser um material General MultiSubObject e aqui nós temos os IDs de cada material vou deletar os demais IDs vou deixar somente dois para não ficar confuso e vamos ligar o ID 1 e o ID 2 nesse material agora aplico o material ao objeto e vejam que temos a coloração se eu inverter esses dois materiais nós vamos inverter as cores então a partir daqui eu creio que fica fácil se eu trocar aqui a coloração base de qualquer um desses materiais eu vou trocar a coloração lá do nosso dominó e aqui eu acredito que fica fácil né para vocês continuarem é só criar os padrões de 1 a 6 e depois ir copiando essas faces para essa parte aqui já podendo deixar a tela pronta no caso aqui eu posso inclusive aplicar já o Connect nessa borda você se recorda que nós aplicamos um Ring um Connect com 3 segmentos e o Pinch aqui mais ou menos 50 e poucos né 56 aqui mais ou menos tá só para ficar bem parecido depois disso é só criar os padrões aqui no caso eu vou selecionar esse padrão aqui por exemplo vou pegar um Snap ferramenta SnapToggle ativando copiamos esse padrão aqui pressionando o botão Shift de 3 né clico em OK copio o padrão 1 lá para a parte de cima pressionando também o botão Shift nesse primeiro momento nem precisa encaixar perfeito depois nós voltamos corrigindo somente para aproximar mais né então aqui no caso vocês vão ver que os dois padrões já encaixaram e por fim essa peça aqui de fechamento que é a parte do meio então fechamos aqui posso fazer aqui as mesmas alterações que vocês viram né então vou deixar uma cópia sempre aqui abaixo é importante deixar essa cópia para que eu não precise fazer novamente atachamos aqui todos os padrões então vou sair atachando aqui manualmente cada uma dessas peças se eu aplicar o modificador TurboSmooth só lembrando aqui a minha peça vai deformar porque eu não fiz o Weld que é a solda então volto aqui seleciono toda a peça e clico em Weld e agora sim nós vamos ter essa peça toda soldada e veja que temos aqui mais um padrão sendo uma parte aqui em cima e três partes logo aqui abaixo aplico aqui o mesmo material você pode criar vários materiais mas no caso nós vamos utilizar esse mesmo material e aqui nós já temos a segunda sequência só uma observação aqui também que eu acabei esquecendo é que esse meio aqui ele recebe esse material certo? então nós vamos selecionar esse meio aqui vamos fazer uma seleção rápida aqui com o loop e aqui eu vou fazer somente a troca do ID então coloco aqui o ID 2 e pronto já temos aqui a nossa marcação central bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado a partir dessas dicas e técnicas que eu passei para vocês vocês podem criar as variações dos materiais que vocês quiserem e já deixar uma renderização bacana bom façam esses esses dominós façam essas peças bem interessantes bem legais montem aí mostrem para a gente se você quiser apresentar a sua modelagem lá no nosso grupo do facebook tem até inclusive um link aqui abaixo na descrição se você quiser participar claro e na próxima videoaula se vocês participarem se tivermos bons resultados eu quero postar uma animação desses dominós em sequência para vocês aquela cascata de dominós deixe-me ver aqui na nossa referência se eu tenho vamos ver aqui normalmente acontece aqui temos uma ótima referência então vou mostrar para vocês como fazer exatamente essa animação aqui de dominós sem utilizar nenhum recurso especial ou plugin simplesmente animando as peças dentro do programa Autodesk 3ds Max e de uma forma rápida e dinâmica mas para isso como eu falei para vocês façam a modelagem comentem aqui abaixo aqui no nosso canal deixem o seu like e claro postem suas imagens se vocês concluíram a imagem se vocês conseguiram fazer a modelagem posta lá na nossa rede social mostra que você é um aluno aplicado ou uma aluna aplicada e assim nós vamos ter mais incentivos para fazer mais aulas para vocês tá bom? no mais eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos e graças a todos